Participação 100%. Esse foi o marco de sucesso do torneio de pesca do sindicato. Nenhuma das 60 duplas inscritas faltou à disputa realizada no sábado 8 de novembro no sítio Maeda, em Itu, o interior de São Paulo. Nesse sexto torneio foram pescados 1 tonelada e 207 peixes, num total de 668 espécies fisgadas. A dupla vencedora foi Silvio, Walter e William, que pescaram 145 quilos e 690 gramas. Quem pescou o maior peixe foi o Juninho, um tambaqui de quase 14 quilos. Ao final da premiação, foram sorteados brindes, que continham materiais de pesca como boias e massas, além de um vale-brinde de 50 reais para trocar em loja de pesca e kits de churrasco. Aplausos 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 Aplausos